Fala, molecada! Linker na área, trazendo mais episódios pra vocês do Autopo, carinhosamente apelidada de Duro Autopo após atualização. E hoje estamos aqui com o Luizão pra ver se a gente consegue uma vitória, porque já tem... rapaz, não tem tanto tempo que a última a gente conseguiu ganhar. Mas o histórico ali não tá ficando bonito, né, cara? Já perdemos 10, empatamos 12, que que é isso, cara? E aí, Luizão, como é que você tá? Fala, galera! Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Vamos lá, então, né? Bora, bora pra os caras indo do Autopo, chegar à primeira divisão aí. Você tá animado? Ah, eu tô animadaço, né? É legal demais jogar o Dual Autopo, mano. É a diversão do FIFA. É a diversão do FIFA, mas no último episódio eu xinguei. Tá começando a aparecer os rages? Xinguei de graça. Bora lá, bora lá. Acontece, né? Cara, pra que vocês vejam aqui como funciona o Dual Topo, né, mano? É... de dupla, tentando chegar à primeira divisão do primeiro dono. No último episódio, faltava 20 pontos pra chegar na terceira divisão. Perdemos tanto, agora falta 42. Vamos ver se sai aqui, finalmente, nesse vídeo. Eu não vou mostrar o time pra vocês, porque aqui eu vou abrir alguns packs. Um deles aqui é o duplo 85+, e tem também 5 player pick. Vamos ver se a gente dá sorte pra melhorar o time que realmente tá de matar. Eu vou abrir um, Luiz, abre um, a gente vai abrindo alternado aí, vê o que que tira. Mas antes, hein, deixa o like. Mil likes, mil likes. Até o próximo. Ouviu? Meu like é a meta. Bora. Meu like é a meta. Cara, eu tô olhando aqui pra esses aqui, eu não tô sentindo energia positiva nenhum, só negativo. Eu vou... Eu vou abrir o último. Eu vou abrir o último. Vou apertar. Pera, deixa eu mudar pra cá aqui pra ficar mais bonito o meu rosto, pra eu olhar certinho pra cá. Apertei. Vamos lá, Iê. Ajuda nós. Olha. Não, hein, velho. Martial. O Martial. Ele queima a bomba que tá na dura. O Martial joga lá no lugar do que era bom meio duro. Será? Acho que sim. Acho que sim. Legal. Martial. Chegou o primeiro. Vai lá, Luizão. Você tá com o controle. Pode abrir o próximo. Vai. Escolhe. Não vou abrir esse terceiro aqui, hein? Não vai. Acho que... Acho que é nesse. Coisa boa. Tá sentindo? Tá sentindo. Vamos ver. Uai, o último até travou. É o Burki. Eu acho que eu já tenho o Burki. Vamos pegar o Burki esse mesmo, né? É, já tem o Burki. Já tem o Burki. Já possui. Mas eu acho que o Burki que eu tenho já é inegociável. Não tem como ver, né? É, então não... É, não tem como ver, né? E aí? Mas que bosta, hein? Eu não tenho nenhum DME assim de overall alto pra mandar agora. Não... Ah, eu tenho que abrir o... Não, mas pode ir, pode ir. Eu recuperei ele pelo web app. É melhor pegar ele 84 que pegar os 82, né? Então vai Burki, então. Vai, vai Burki. Vai Burki. Deixa eu ver se eu já posso trocar ele aqui pra alegria da galera aqui. Ver se o meu é inegociável. Ah! É inegociável. Nossa, foi boa, mano. Que ele não! Caramba! Já é melhor do que o eu. Nossa, mas é muito, né? Com pé nas costas. Pode abrir, vai. Abre. Vamos ver. Tá até bom, cara. Eu vou fazer mais, mano. Na moral. Vamos ver esse. É o Corona. Tá infectado. Ah, é. Tá infectado. Vou pegar o Coroninha. Tá infectado agora. Tá infectado. Tá lá. E o último. Cara, podia vir demais o Meio de Campo. Eu preciso de mais. Pode ser um Icon. Pode ser um Icon. Vai. Ibra de novo. Pelo menos foi o Zé. Cara, mas tá muito boa essa melhoria. Tá bom. Tá muito boa essa melhoria. Olha aqui. Eu já tenho aqui um que é lindo pra mandar no DME que eu não vou jogar com ele, né? Eu não vou jogar com ele. Enganado você que tá achando que eu vou jogar com ele. Eu não vou jogar. Se bem que a defesa dele é boa, mas a velocidade dele é muito boa. Mas que ele peca na velocidade, né? Muito dói. Zé Cam Martial. Agora vamos lá pro duplo 85+. Nossa, a dupla é boa, cara. Nossa, mas foi bom demais esses player pick. Eu vou gastar pelo menos uns 100 mil pra fazer isso aqui depois. Pra abrir pelo menos uns 10, tá ligado? E é muito bom, mano. Eu falei que tava bugado, velho. Te falei. Tava bugado. Só faltou vir um... Fiquei licitado. Iiiiiiii. Quando acontece isso aqui, é sinal de vir merda. Vai, vou apertar na terceira. Apertei. Duplo 85+. Podia vir pelo menos um Rashford, né? Um Rashford... Ah, eu ia falar que podia vir um Gomes, mas não tem como. Vamos ver se vem um Rashford, então. É o local. Camavinga. Camavinga. É ouro só. Atacante é Mbappé. Brasileiro, ponto esquerdo é Neymar. Volante é o Guzmiro. Não, é o Firmino. Não, é o Firmino. O Fabinho. O Fabinho. Mas será que o Fabinho é melhor que os que nós tem lá, não? Eis a questão. Ó, é. Eis a questão. É, nós temos um Hulk lá, né? Vamos ver por trás do Fabinho. Não, tem um Hulk mais não. Agora é o... Ah, o Lorente. O Lorente. Vamos ver por trás. Rodri, que bosta. Meu Deus do céu, que carníquia. Vai chegar mais um reforço aqui do nível 15. Vamos pegar o Bacambu. O Duncan aqui... A gente já tem muito MC, né, cara? Todo mundo ruim ali. Todo mundo duro no meio de campo. O Duncan ia ser duro do mesmo jeito. Vamos pegar o Bacambu, então. Reservinha. E já vamos pra parte T. Achou, né? Achou. Aí, Linker, minha PSM. Adiciona aí. Riquelme. Riquelme. Isso aí tá aparecendo bem antes, hein? Tem o Bapézinho. Aí eu olho ele no meio e vejo o Pogba. Me dá uma vontade de chorar. Porque ele é ruim e eu vou levar gol dele. E eu tô on fire já. Eu já tô on fire. Eu já tô... Já tá pro coleiro. Eu já tô... Eu já tô pronto pra brigar. Olha o lateral. Vai embora então, infeliz. Vai, desgramado. Gente. Eu já tô pronto pra brigar já, velho. Aprendeu hoje. Aprendeu hoje. Aprendeu hoje. Aprendeu. Aí é caixa. Vou dançar uma carenha. Vou dançar uma carenha. É mais fácil jogar em dupla? É. É. Depende. Se for contra um cara, é mais fácil atacar e mais difícil defender. É. É mais difícil defender. Pra atacar é melhor, mas pra defender é horroroso. A galera tem muito isso. Um cara até comentou no último vídeo. Falou, pô, é muito injusto jogar de dupla. Aí eu pensei assim. Você pode ter a opção também, cara. Se você quiser, tem a opção também, tá? De colocar pra não jogar, né? Tem a opção. Nossa. Você joga mostrando a PSN? Não. O meu não é mostrando a PSN. Quer dizer, acho que tá sim mostrando a PSN. Ah, porque estão os caras mencionando aqui. Tá sim, tá sim, tá sim, tá sim. Mais. Boa. Tá lá. Cansou. Boa, Portu. Tira o Portu, que ele tá cansado. Tira o Portu, que ele tá cansado, filho. Tira o Portu, que ele tá cansado. Ai, ai, ai. Já tenho a opção de jogar contra três. Já joguei contra três também no draft. Fecha ali. Vou fechar aqui com o erro. Ha, 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 filho. O erro é brabo mesmo, velho. E os caras estão metendo o pé, filhos. Não querem nem saber. Tá. Olha o Lorente. Nossa, linda a bola. Linda a bola. É agora. É agora. Vai no Soares. Vai no Soares. Nossa, veio aqui em mim. Opa. Faz, faz. Olha o gole do Pepe. Opa, Meccano. Opa, Meccano. Opa, Meccano. Olha lá. Cansado. Cansado. Mentira. Vai ser, tipo assim. Os caras vazou. Ah, mas o Marcelo Oliveira tem... Ele tem... Tipo, um brasileiro também, né, mano? Ó, time. Kaisermania. O que você acha? O que você acha do saco ali na zaga? Pensa, pensa em zagueiro. Saco e pau na zaga. Saco e pau. É uma boa, hein? É uma boa, hein? Aqui é live todo dia. De segunda a sexta. Nossa, linda bola. Será? Tem que fazer. Boa. Nós estreou o cara no ataque. Nós não estreou o cara, né? Não estreou, porque na hora que estrear, os caras quitou, né? Sim, o cara quitou. Beleza, 1x0, 1x0. Delícia, delícia. Com esse resultado, vamos chegando à terceira divisão. Incrível. O grupo é muito bom mesmo. Hum, hum. Que habilidade é essa do capo, hein? É um feedback, né, cara? Vocês têm que procurar por quem tem feedback. Boa. Que bola, hein? Vai, Pepe? Vai. Vou pegar de primeira. Nossa senhora! Nossa! Que isso? Depois desse lance aqui, Pepe acabou de subir 300 cões no mercado. Por que tá subindo tanto? Ô, Pau. Você tá louco, velho? É por isso que ele sobe, ô, Luiz. Por isso que o Pau sobe. É, por isso que o Pau sobe. É. Ele tem qualidade, né? Aí, ó. Nossa, mas nós estamos jogando a beirada do final, hein? Ah, estamos jogando a beirada na bola. A beirada na bola. Eu tô tentando sair da frente, mas... É, era pra suar. Uai. Zacaria. Sacou. Ah, o Zacaria. Eu pensei que era o sacou. O cara usar o sacou, mano. Tipo assim, podendo comprar, ele tem que estar muito nesse stat de coins, viu? Oi, Pau! Pau, vem, Pau. É o campo de força. Ai, não vai dar pra salvar, não. É o campo de força, né? O campo de força fez refeito ali agora. Nem compensa mais. É aquela substituição pra gastar tempo? É. Pênalti. Ah, pra marcar, né? Que isso? Salve de Portugal. Valeu, mano. Salve aqui do Brasilzão. Abração, hein? Salve, seus mitos. Dá uma pega na mão. Elite, né, consagrado? Pepe ou Pelé? Pepe. Pepe, 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 pepe. Vai, Luiz. Bate. Se eu fosse, eu bati com o Pau. Pau? Bate com o Pau. Eu vou narrar. Eu vou narrar com o Pau. Lá vai ele tentando marcar o seu primeiro gol pelo clube. Pau na bola. Vai bater, Alisson. Chamou. Ah, perdeu. Eu tentei dar o Finesse, não. Eu tentei dar o... Perdeu. Dar o... Tá, a média não deu. Ali, erro. É. Hum, boa. Nossa, que categoria do goleiro. Ai. Vai levar o gol, né? Decidei. Foi bonito. Foi bonito, foi bonito. Uma vitória. Terceira divisão chegou. Manda salve pro JV. Salve pro JV. E é o time do cara. Não, mas... Fez o Bruno ali. Ai, deu ruim, hein? Um time interessante. Legal. Fla Mureta. Ó a arma bem, né, mano? Linda a bola. Será? Um, um. Já ia virando era uma bicicleta, Lof. Já ia virando era uma bicicleta, Lof. Ó o Tonalho. O Tonalho aparece, velho. Cara, o Pepeta, tipo assim, ele tá tendo muita oportunidade, mas ele tava perdendo muito o lance, né, mano? Tem que começar, ué. Tô morto. Vou bater de primeira. Ah, santa mãe. Como é que é esse gol, cara? Meu Deus. O que você acha do Lampard Baby? O Lampard Baby é tão bom quanto o Skulls. O Lampard Baby é tão bom quanto o Lampard Prime e Mid-Moments. Pode ser que deu ruim, Irlando. Nossa, autoblock. Damato, pergunte se o Linker não tá pra fazer lives também. É a pergunta mais... Hoje é trend topics. Isso aí, viu? Essa... Lives Linker. Nossa, aí acabou. Por que que ninguém deu bot, mano? Não sei também, hein? Nossa, tomamos. Pé sentou. Tá matrado. Depertou options. Vai colocar todo mundo nas águas. Vai colocar assim, três, dois. É. Nossa! Que isso? Olha o gol! Boa! Tá lá! Quem fez o gol? Quem é esse aí? Pepe? O Cambu. Otero, Otero. O Cambu! Quem deu o passo ali? O Pal, tipo, nem o volante. Eita, agora deu uma apertada. Linda. Nossa! Demorou demais. Nossa, mas não era pra eu tomar... Valeu o gol! Não! 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 E erro! Eu já te pergunto... Aí eu te pergunto, por que o Ierro tava fazendo um ataque, véi? Hum... Ele vai dar um ataque mesmo? Não, aqui tá assim. Acabou! Vitória, vitória, vitória! Mais uma vitória! Isso aí! Mais umazinha, né? De leve. Mais umazinha normal. Ixi! 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 E esse meio de campo dele aí, parecendo uma estátua? É, esse meio de campo aí, um freio de mão puxada na mesma. Mas o... O resto do time, né? O ataque é bom, mano? A senha esperada e o ataque é bom? É, sim, sim. Defensivamente é bom também, hein? Gostei de aí, ó. Gostei de aí, ó. Gostei de aí, ó. É. Bom time. Ah, legal, time. Eu acho legal. O Vidal e o... E o... E o outro lá é duro, né? Nossa, devia ter passado pra você, né? Eu achei que você ia finalizar. Chegou. Não, valeu, valeu. Não, cara lá. Hum... Sabia que ele ia tocar ainda. Aí foi. Aí foi. Nossa! Aí foi. E aí, aí... Não, mas que golaço, né? Na moral, achou uma bola. Vai lá. O que acha do Coma 91? Ah, mano, ele é bom, mas pra zagueiro não dá. Só se for pra volante. Pra zagueiro, esquece. Joguei contra um cara que tinha ele aí, esse dia. Fogou fino. Ué, toda... Bola! Boa! Bote! Boa! Toda bola que ele pegava, ele chutava. Toda bola que ele pegava, ele chutava com o Coma, filho. Mas é porque o Coma, a chute dele é bom mesmo, né? É, 88. Do mal Prime, né? O Prime é o bom. Mas, tipo assim, a agilidade dele é 66, mas ele driblava parecendo que tava com o Neymar. Juro, juro, juro. É o Caio Max, tá? Caio Max, tá pitando. Ei, Caio Max. Que contágio. Nossa! Que maravilha. Beleza, hein? Eles mandam lá e eu mando aqui, Luizão. Pronto! Eles mandam lá e eu mando aqui, filho. Não, foi. Que passe. Que passe maravilhoso. Rapaz! Quem que foi? Sinceridade total. Quem foi esse passador? Não sei não, não sei não. Eu não fiz o Fotonali. Tem certeza que o Pepe não foi. Eu não quero acreditar também que foi o Lorente. Ele poderia. Vidal não pega, não. Não, não pode, né? Não pode, né? Não pode, né? Ah, não é possível. Pronto! Tá lá! Eu tenho que aprender a fazer umas comemorações, eu só sei deslizar. Eu só sei deslizar, velho. Eu também não sei comemorar, velho. Será que vai quitar o Full Lux? Ah, até vai. O Full Lux já largou. Porque se nós conseguir um contra-ataque aqui, nós mata já. Tem um contra-ataque aqui no meio do jogo. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, ó, saudade, hein? Ai, tomou. Nossa! Mas como é que essa bola... E erro, hein? Ei, erro. A bola passou dentro do erro, a bola passou dentro do cara que cruzou. É. Tô tirando o pau ali da zaga também não dá, né? Ah, mas não pode, cara. Ah, mas não pode essa bola entrar aí. Não, 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 não. Não, os caras meteu pressão. Quer que ponha pressão aqui também? Não, não precisa pôr pressão, não. Deixei eles na pressão. Então vamos suave. Nossa! Vai, Robertson. Não é nada, não saiu. Ah, mas isso aí toda hora, mano? Ah! Aí não! O que que é isso aí? Aí não! Vou te falar, mas esse erro também... Esse erro! Vai, Bacambu. Ah! Mais! Ah, por que que ele não chuta no galo? Tá lá! Tá lá! Vai na câmera também, vai na câmera também. Ai, mano, na mural, véi. Que marmota. Mas ele demorou muito pra chutar, né, véi? Vai, vai, vai. Demorou, pô. Ah lá, coloquei. A nossa aqui tá na 5-2-1-2. Vai acabar? Um minuto. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Pode acabar. Pode acabar, gente. Não vai acabar nada. Vai dar um ataque, vai dar um ataque, ele vai dar um ataque. Nossa senhora. Olha o time aí, ó. É só pra linkar aí. É, só pra linkar o time. Time legal, né? Aquele time passado foi um dos melhores ofensivamente que eu joguei. Foi. Nossa, aquele time muito bravo. Fala pros caras, véi. Ah, eu te esqueci desse breve detalhe, meu amigo. Linker ganso. Linker gancinho. Boa! Boa, Tonale! É só a chance, Tonale. Vai fazer. Tá lá. É o gol, do Aubameyang. Linker, faz outro draft com a Jordana. Vou fazer, vou fazer. Olha o Madian aí. Aí é caixa. Ah, não, Aubameyang. Ele chuta reto demais, Luiz. Vai, Tonale. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu não? Eu apertei aqui pra ele fazer o drag back. Um lá, o zogueiro marcando um ao outro lá. Eu apertei pra ele fazer o drag back. Ele ficou parado, véi. Nossa, o pau, ele foi... O que é isso? Você sabe que não era aí, né? Eu sei que não era aí, véi. Olha quem mandou. Falei, fodeu. Nossa, mano. Por que ele não toca ali, hein? Por que ele é tão duro? Vai ver porque ele tá velho, né? Na moral. Será que agora vai dar certo? Que é isso, Irlanda? Tem que aparecer no vídeo. Tem que aparecer no vídeo. Tem que aparecer no vídeo. Na moral, véi. Rapaziada, vamos chegar ao fim de mais um episódio. Conseguimos aqui, então, hoje chegar na terceira divisão. 1.582 pontos. Tá faltando ali incríveis 118 pra segunda. Será? Talvez no próximo episódio, né? Talvez sim, talvez não. Então, quero agradecer ao Luizão mais uma vez. Seguimos invictos, Luiz e eu. Valeu, valeu, galera. Invictos aí. E vamos que vamos. Bora. Uma primeira divisão aí. Uma primeira. Quero agradecer também a galera que colou lá na live, cara. Tinha lá o Diego Carlos, o Draveson, o Ianzinho, Pandoria. O Draveson mais uma vez. Esses eram as últimas mensagens. Então, salve pra todo mundo. Deixa o like aqui nesse vídeo. Chegando a mil likes, teremos episódio 12. E é isso. Valeu, Luizão. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. É nóis. E eu fui. E eu fui.